Hoje Deus tem a vitória pra quem nele crer Se você quiser agora pode receber E no nome de Jesus que tem todo poder Quando lutas e problemas vem te abater Ele sempre está contigo pra te socorrer Se existe algo impossível pra você Ora agora porque tudo Deus pode fazer Não existe nenhum mal que possa te vencer Se o inimigo tenta te entristecer Clame o nome de Jesus que ele vai correr Se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós Se você quiser agora pode receber E no nome de Jesus que tem todo o poder Quando lutas e problemas vem te abater Ele sempre está contigo pra te socorrer Se existe algo impossível pra você Ore agora porque tudo Deus pode fazer Não existe nenhum mal que possa te vencer Se o inimigo tenta te entristecer Clame o nome de Jesus que ele vai correr Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado.